Será que nós que estamos vivendo o final da história reconhecemos a Jesus Cristo hoje? Este é um dos maiores mistérios da Bíblia. Jesus disse um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Como? Se eu perguntar aqui para as pessoas que estão assentadas aqui, quantos estão aqui que realmente já viram a Cristo? Reconheceram Cristo? Você vai ver que poucas pessoas têm coragem de levantar e dizer, não, eu conheço, eu já vi Cristo. Parece que esta escritura foi dada a um grupo de pessoas seletos e que, na verdade, não é muito para muitas pessoas. Não é para muitas pessoas. É para muito poucos. O profeta irmão Brana disse aqui na mensagem a prova de sua ressurreição. Ele disse, ele apareceu para eles na forma de um homem. Depois que ressuscitou, caminhando na estrada de Emmaus, era um homem que falava das escrituras, mas eles não sabiam que era Cristo. Eles apareceram, ele apareceu para a mulher na forma daquele que cuidava do jardim. Veja só, ele disse, ele pode aparecer para você na forma do seu vizinho. Um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Nós ficamos buscando Cristo em grandes coisas e ele sempre vem da maneira mais simples que você pode imaginar. Ele chega de maneira tão simples que você nunca diz que é ele. O irmão Brana diz, ele pode vir a você na forma do seu vizinho. Ele pode aparecer a você sob a forma de um pastor, de um ministro. falando a palavra. Muitas pessoas vêm ao culto e dizem, o pastor falou tal coisa. Outros dizem, Deus me falou tal coisa. Deus falou comigo hoje. Porque você não estava olhando o pastor. Você estava vendo Jesus Cristo falando através do pastor. Então, ele pode vir a você através de um ministro, de um pastor. E as pessoas não veem. E olham apenas e veem apenas um homem. Ou é apenas o meu vizinho. Ou é apenas a minha mulher. Ou é apenas o meu marido. É apenas uma pessoa desconhecida. Vamos ver aqui. Eu só quero tomar isso daqui um pouquinho. Não é propriamente uma pregação, mas uma conversa. São João capítulo 14. Foi pública ou foi íntima? É uma conversa conosco aqui. Não se esteja preocupado de um sermão eloquente aqui. Não, nós vamos aqui olhar um pouquinho dentro desta calma, desta serenidade, se realmente nós conhecemos Jesus. Ele, ou ele pode aparecer a você na forma de uma mãe. Minha mãe? Minha mãe que vem me dar um conselho. Minha mãe que vem me instruir. Minha mãe que vem falar comigo. Eu sempre digo isso quando vou dedicar crianças aqui. O irmão Bruna diz, Deus não tem outras mãos a não ser as minhas e as tuas. Deus não tem outros olhos a não ser os meus e os teus. Como é que Deus poderia cuidar de uma criança aqui? Através das mãos de uma mãe. Como Deus pode cuidar de você? Ele te deu um marido. Não foi para ser estúpido. E nem foi para você ser encrenqueira. Ser problema. Ser vergonha. Para você trair a confiança. Isto é prova que você nunca viu Jesus. Deus dá uma mulher para cuidar de você, para ser sua salvação. Quando você falar em salvador, Jesus é meu salvador. Você tem que parar e olhar para sua mulher. Ela te salva da prostituição. Ela te salva do adultério. Seu marido, se não fosse ele, talvez você não teria o nome que você tem. De uma senhora honrada, você seria uma mulher de programa, como o mundo está cheio. E as pessoas não podem ver Jesus. Eu não sei aonde está Jesus, mas Jesus falando numa intimidade com os seus discípulos, disse um pouco e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis. Por isto nós estamos falando de verdadeiros casamentos. De verdadeiras famílias. E quando se fala em família de Deus, você pensa, quando se fala em casa de Deus. Jesus disse, a minha casa será chamada casa de oração. As pessoas pensam apenas na igreja. Mas a minha casa, a sua casa é de quem? De quem é a sua casa? Mas a sua não é de oração? Porque ele disse que a dele é. A dele tem uma atmosfera de cura. Esse é um problema. Muitas pessoas não podem ser ajudadas, não podem ser curadas, por não carregarem consigo uma atmosfera. Sabe? Porque não vem de casa. Você acha que vai aparecer aqui dentro da igreja? É na sua casa que tudo começa, a base sempre foi o lar. É lá na sua casa que você deve dobrar o joelho. Jesus nunca disse assim. Jesus condenou os fariseus hipócritas que iam para a esquina e amavam os primeiros lugares na sinagoga e se punham em pé e faziam longas orações para serviço. Ele disse, quando você quiser fazer isso, você entra na tua casa. Vá na beirada da tua cama, feche a porta do teu quarto e ora em secreto. Onde foi que ele ensinou que a oração começava? Lá em casa. É lá no seu quarto. Sabe? Se você não ora em casa, é por isso que você pode chamar aqui na igreja. Irmãos, vamos orar. Você vê muita gente com a boca fechada, sabe por quê? Isto é só a soma de que em casa eles não oram. Há muitos crentes que nem a Bíblia carregam mais para vir à igreja. E você sabe por quê? Porque na casa deles eles nem Bíblia pegam. Há muitas pessoas que não dão conta de congregar, de se assentar aqui três vezes por semana e amar uns aos outros. Eles têm problemas uns com os outros. Você sabe por quê? Porque na sua casa os problemas estão lá. Porque eles nunca puderam ver Jesus em casa. Na casa deles só tem demônios. A mulher é um capeta. O marido é um capeta. O filho é um capeta. Menino, capeta do inferno. Lhe acabo no pau. Eles não podem ver Jesus. Não é tal coisa. Um pouco e o mundo não me verá mais. Olha, eu vou falar uma coisa. Isto é uma coisa secreta. Quando se realmente sabe que Jesus está ali, preste bem atenção. Não há privilégio maior de você virar para uma pessoa e saber que todos que estamos aqui, veja só, estamos para te proteger. Não estamos para te criticar. Não estamos para falar mal de você. Não estamos para ver seus defeitos. Quando você adoece, você tem proteção. Você tem alguém que te acompanha em oração. Hein? Isto é Jesus. Isto é Jesus. É Jesus se movendo através de um corpo que as pessoas não conhecem. Seu corpo, sua igreja. Seu povo. Ou não é chamado o corpo de Cristo a igreja. É ou não é? É ou não é? E por que tem irmãos que tem problemas com outros? Você quer me dizer? Porque quando Jesus olha para uma pessoa problemática, ele não faz críticas. Quando Jesus olha para um problemático, ele está sempre pronto para te ajudar. Quando ele olha para um crítico ou para uma pessoa com o coração cortado, ele para ali e diz, você quer saber de uma coisa? Olha, até a promessa do Consolador, porque ele ia sair fisicamente de cena, ele diz, eu vou pedir para o Pai. Eu vou rogar ao Pai. Rogar é pedir com insistência. Eu vou pedir ao Pai que mande outro Consolador. O Espírito de verdade, que o mundo não vê, não o conhece, mas pelo amor de Deus, conheça você. Amém! Amém, Senhor! Amém, Senhor! Amém! Conheça que um irmão é um consolo. Ou então nós somos meramente, desculpe irmãos, desculpe, eu estou usando o sermão, o sermão íntimo. Será que nós somos de uma semente errada? Quando ele pregou, semente da discrepância. É a semente de Caim que persegue seu irmão. Quando o profeta diz, eleito não persegue eleito. Como é que pode Jesus perseguir Jesus? Você entende isso? Eu acho que está na hora de você conhecer Jesus. Se você conhecer Jesus, você muda a sua atitude. Você muda seu comportamento. Você vai olhar seu pai como um provedor, como alguém que está te protegendo. Sabe por que muitos filhos pensam que os pais são implicantes? Mas é a proteção de Deus, para você não se perder, para você não fazer o que vai dar mais tarde problema para você mesmo. Para receber a atenção, agora você sabe também. Então o irmão Brana vem e disse, olha aqui, olha, você pode vê-lo em uma mãe. Em uma mãe, em uma mãe, no seu vizinho. Eu vou falar para vocês. Eu estou aqui em pé nesta plataforma e devo muito, mas muito, 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 muito a minha mãe. Se não fosse a dureza dela, a maneira que ela me tratou e me segurou, sabe, não tinha dado o que deu. Então eu devo muito a minha mãe. E sabe quem era aquilo? Era Deus cuidando da minha alma, da minha vida. Era este Jesus que hoje estou pregando para vocês aqui. Que está escondido atrás de carnes de seres humanos. Deixa eu terminar este parágrafo aqui. Portanto, você nunca deveria... Vamos seguir um pouquinho com o irmão Brana. Cristo aparece a você nas pessoas. Ah, eu vi Cristo lá na igreja, num irmão que estava pulando, falando línguas e dando murro no ar e gritando. O irmão Brana disse, olha, há muito mais virtude numa pessoa humilde do que num daqueles que correm no corredor da igreja. Há muito mais poder, há muito mais de Deus no coração de alguém que se humilha. Você quer saber? Não é porque pulou, não é porque gritou, não é porque... Quer saber de uma coisa? Se você encontra Cristo ali, é quando você puxa a barba dele, ou seja, quando você pisa no calo seco dele. Quando você ofende ele e você vê, ele não te devolver aquela ofensa. Você fala, aquilo não é aquela pessoa, aquilo é o mesmo Espírito que estava em Jesus. Pode citar o que quiser citar, falar de cor, se você não tem isto... Cristo, ele não está aí não. Você entende o que eu estou dizendo? Amém? É, parece que não tem muito de pular aqui hoje, não é? Parece que a reunião é mais íntima. É mais da gente conversar aqui um pouquinho sobre esse Espírito Santo, esse Espírito de verdade que o mundo não está vendo. O que você está vendo aqui, ó? O que você está vendo aqui? Eu não estou vendo Jesus aqui, paredes, pessoas assentadas, ele está aqui. Ele está bem pertinho de você. Ele pode tocar em você. Você pode tocar nele. Você sabe que existe uma mão aí para te ajudar. Se a mão dele tocasse em você, você era curado. Ou não era? Hein? Se ele tocasse e colocasse a mão no seu ombro aí assim ao seu lado, você poderia ter entrado aqui cheio de problemas, de angústia. Você poderia ter vindo da sua casa cheio de amargura, de tristeza. Você poderia estar preocupado se ele botasse a mão no seu ombro e dissesse assim, não se turbe o vosso coração. Por que você está preocupado? Por que você está aflito? Por que você está nervoso? Por que você está ansioso? Um toque da mão dele já resolvia tudo. Aliás, eu ainda vou um pouquinho mais. Não precisava nem de um toque, um olhar. Não precisava nem de um olhar.